Oba, tudo bem? Hoje está um dia de feriado, aqui acho que é feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. Está um dia super bonito, um céu azul sem nenhuma estrela, sem nenhuma nuvem. Só lá no fundo, passando alguns urubus voando muito alto. E é interessante, estava até agora passando três urubus juntos e eu fico sempre, tem essa, acho que desde sempre que eu me lembro, eu fico imaginando triângulos, então os urubus ficam se aproximando, então eles formam diferentes triângulos, normalmente o escaleno, que são os três lados diferentes, mas de vez em quando eles rapidamente passam por uma coisa equilátera, por um triângulo retângulo. E esse três, o número três, ele é muito interessante, ele é muito forte na psicologia humana, na nossa maneira de entender o mundo. Uma redação, tem o começo, o meio, o fim, tem a introdução, tem o desenvolvimento e a conclusão, as formas musicais também, introdução, desenvolvimento e conclusão, uma sonata, tem três também, as três partes, sinfonias. E Percy, o Charles Sanders Peirce, também um filósofo americano que eu acho muito interessante, especialmente porque ele se ferrou, né? Filósofos que se lascam são normalmente mais interessantes, né? Como o Itkenstein, o Percy teve uma vida muito sofrida, né? E morreu pobre, extremamente paupérrimo, né? Dizem até que morreu de desnutrição, de não ter dinheiro para pagar lá o aquecimento, acho que era Filadélfia, se não me engano, século XIX. E viveu longínquamente ainda, viveu mais de 70 anos de uma maneira, assim, cada vez pior e mais esquecida e mais afastada. O Itkenstein também é um filósofo, consideram-se, né? O filósofo que não gostava de filosofia, que falava mal da filosofia. Algo como, assim, que se fosse muito de filosofia, é feita nessa esfera em que a linguagem perde a competência, né? De definir, né? Como se fosse uma doença da linguagem, como se fosse uma anomalia, uma deformação da linguagem, nesse meandro é onde que muito da filosofia reside. Eu não acho que seja um... pode ser pensado como doença no sentido de que é intencional, né? Porque muitos acadêmicos fazem isso, né? Criam, né? Assim, esses problemas e exploram isso ao longo de toda uma carreira acadêmica, né? Isso é normal. Mas uma incapacidade da linguagem, que muito que a gente quer dizer a gente não consegue, simplesmente, porque não existe ferramenta. A linguagem vai até um certo ponto, né? Isso, pra mim, foi uma das grandes mudanças de paradigma, pra mim, dos últimos tempos, né? De entender isso, né? Quando eu fiquei sabendo da comunicação sonora dos neandertais, nos nossos parentes mais próximos, do homo sapiens, né? Extintos há 30, 40 mil anos. Existe uma certa genética neandertal entre a população mundial, que está mais presente na Europa e na Ásia, né? Coisa de 2 a 6%, é o que dizem, né? É o que a ciência diz. Isso pode mudar a qualquer momento, pode descobrir outras coisas, mas... Enfim, eles também tinham a nossa competência cerebral, tinham um cérebro privilegiado, né? Muito grande em relação à massa corporal como nós, mas eles não tinham capacidade da linguagem como nós temos, né? E isso veio mais à tona, veio corroborar o que eu já falava, já pensava com o chat GPT, que trouxe isso, né? Como é poderoso, né? Um algoritmo que consiga dominar a linguagem natural. A gente fala com... a gente escreve, né? Com esse chat, daqui a pouco vai estar conversando com ele. Só uma questão de juntar os pontinhos. Já existem processadores de voz pra texto e texto pra voz. Então, daqui a pouco nós vamos estar conversando, como era lá nas ficções científicas da década de 70, lá tipo Star Trek, né? Que o Capitão Kirk tirava lá o... Como se fosse um celular, né? Que abria e era o comunicador que ele falava com... Não só com a nave, né? Com as pessoas lá, mas também com o computador de bordo. Então, tem um computador que ele tava tirando dúvida, né? E o computador tinha uma voz feminina e conversava com ele, mas de uma maneira impessoal. E eu acho que isso é uma coisa interessante de a gente manter, assim, essa sanidade de falar com essa máquina, como um assistente, né? Mas é muito fácil você desenvolver afeto, né? Porque a linguagem tá muito... É muito representativa de quem nós somos, da nossa essência, da nossa identidade humana. E os neandertais não tinham essa linguagem. Tinha uma linguagem anterior, similar, parecida com o que a gente vê em macacos, os chimpanzés, os gorilos, eles têm uma comunicação, né? Eu falei linguagem, falei errado. Que tem muita música, né? Que tem muitos dos aspectos de repetições, de o que eles chamam de holística, né? Que é uma... Cada som tem uma representação total. Não existem sons de juntos, como nós utilizamos na linguagem, que é uma grande ferramenta, né? Você tem substantivos, você tem verbos, então você representa a qualidade, você representa ações, você representa objetos, coisas, conceitos, né? E a gente cria estruturas com isso, e essas estruturas podem criar novas estruturas, então sentenças que coordenam, que coordenem e subordinam outras sentenças. Tem essa parte iterativa, né? Que Chomsky aí falou muito bem, ele como engenheiro que é, ele colocou de uma maneira mais técnica e formal, né? O que os linguistas antes vinham descrevendo, que criou o conceito da gramática universal, da qual, conversando com o chat GPT, não tem nada. O chat GPT não usa a linguagem, a gramática universal, as teorias de Chomsky, é, assim, esquisito ele falar isso pra mim. Eu acho que de qualquer maneira usa, porque o que o Chomsky tá falando não é a teoria dele, mas é o óbvio, né? É que nem definir uma molécula de água, assim, não é usar ou não usar aquele conceito aqui, ele tá descrevendo uma coisa óbvia, né? Então, essa... interatividade, né? Da linguagem de ela poder criar infinitamente, né? Estruturas cada vez maiores. A gente escreve obras, né? Enciclopédias, né? Falando e referindo a si própria indo adiante, a comunicação sonora usada por grandes símios aí e pelos neandertais, né? É mais musical, né? Ela é mais... sons que não representam outros, a não ser a si próprio, né? Aquilo. O macaco tá bravo, ele vai fazer uma coisa, um rugido, uma coisa. Ele tá querendo mostrar subordinação, tem outra. E essa questão multimodal também, que tá ligada com gestos, tá ligada com posturas corporais, né? Muito mais do que a linguagem. A linguagem também tem um sobrancelho, a gente faz, não sei o quê, a gente tá pontuando, tá criando uma prosódia também, né? E por isso que é legal mostrar a cara quando você tá falando, que aumenta, né? Essa competência da expressão, né? Que a prosódia tá na linguagem, mas nós não precisamos disso. O Tecochate GTT tem zero de prosódia, ele tá escrevendo, né? A prosódia no texto é bem mais branda, né? Do que a que nós temos quando a gente tá falando pessoalmente com alguém, ou assim, ou assim. Então, é um momento muito legal, assim, porque, pra mim, pelo menos, tava saindo de um grande marasmo de não acontecer nada, né? De uma estagnação, né? Do desenvolvimento científico ou tecnológico, né? E eu não acho o Tecochate GTT um desenvolvimento científico, mas é um desenvolvimento tecnológico que estava por acontecer. É quase como se fosse um terremoto que não é por placa tectônica, né? Tem terremotos que são cavernas no fundo, né? Numa certa profundeza, que aí uma cidade vai sendo construída, por exemplo, São Paulo, alguma coisa. grande e vai aumentando o peso naquela região e a caverna, pum, né? Ela acomoda, aí não teve um terremoto, não. Foi uma acomodação. Eu acho que houve uma acomodação de toda essa competência tecnológica anterior que culminou, né? Nesse Chate GTT, mas, de qualquer maneira, é muito legal, né? Isso daí cria... É mais ou menos como DJ, né? DJ é um músico que cria música com a música feita por outros, né? Então, é uma metacomposição. Esses programas de linguagem natural, de processamento de linguagem natural, eles estão, como um DJ, eles estão catalogando e utilizando toda aquela informação que nós temos acesso online e tal, né? Claro que isso daí vai aumentar muito a sua competência, mas, basicamente, nós já vínhamos, de uma certa maneira, indiretamente, mesmo sem perceber, utilizando inteligência artificial nas nossas buscas, né? Fazer uma busca no Google e tal, que você usa uma frase, não sei o que, ele entende, ele vai na direção de compreender aquilo que você está querendo dizer, né? Quando... A gente não lembra mais, né? Mas, o começo da internet, né? Assim, as buscas eram muito menos interessantes e, esquisitamente, tem voltado a não ser tão interessante do Google, não sei porquê, o que aconteceu. Ele piorou bastante, né? Muita gente está falando sobre isso, eu também tenho percebido. Eu acho que deve ser alguma coisa intencional, tem alguma coisa por trás acontecendo, ou uma dessas mudanças tectônicas das empresas que acontecem, né? Empresas crescem, prosperem, depois elas murcham, desaparecem, ou parecem que vão desaparecer e voltam, mas que nem a Microsoft aí que agora investiu pesado na OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT e está com a versão 4 do ChatGPT no buscador deles, lá no browser, né? Que chama, acho que, Bing. Eu tenho uma antipatia por tudo na Microsoft, até pelos nomes, pelos nomes, assim, o Bing, enfim. Eu não cheguei a utilizar, não tenho Windows, mas é possível colocar em outros computadores e outros sistemas operacionais. O fato é que isso vai pulverizar, nós temos já, está só se apresentando, como você vê rastros de um rato que está lá na sua casa, mas você nunca viu o rato, aí subitamente, um dia você vê, está aqui o rato, o rato passa correndo na sua frente, então, mas antes já tinha visto os rastros, a gente tem visto os rastros da inteligência artificial e em processamento de linguagem natural, que é o grande, o grande aspecto da humanidade, a linguagem natural que nos define como humanos, esse para mim é o ponto principal, não é música, não é criatividade ou é linguagem, a partir da linguagem nós nos definimos, claro que isso só eclodiu, só emergiu por causa de uma competência, nós temos essa competência mental para a linguagem, mas enfim, eu tinha até começado a gravar para falar uma outra coisa completamente diferente e tem bastante coisa para falar, então, enfim, se vocês me permitem vou continuar aqui, vai ser um daqueles vídeos talvez, enfim, maiores, porque eu já falei 12 minutos aqui e não cheguei no ponto do que eu queria aqui, enfim, a questão é que eu eu li aí um tempo atrás com mais, é, mais profundidade o livro de Jó, que é um livro da Bíblia, também um livro do Torá, né, um livro do Antigo Testamento e um dos livros mais antigos que tem toda toda essa parte tanto, né, dos judeus, né, da religião judaica, né, quanto da Bíblia que foi incorporado e é um livro muito misterioso no final das contas e eu estou falando aqui de uma maneira científica, histórica, desprovida dessa questão do mistério em si, mas também apontando para o mistério da ciência mesmo, aquilo que a gente não compreende, por exemplo, os processos de sincronicidade, né, de eventos acasuais, não causais, que ocorrem, que a gente vê isso acontecendo o tempo todo na nossa vida e esse livro tão antigo e tão até de uma certa, vamos dizer assim, de uma contracultura do que seria, né, tanto, do que intencionaria tanto a religião judaica antiga ou a católica, a cristã, né, que é ser utilizada como um controle de massa, né, pelo menos da maneira que eu vejo, porque o livro de Jó coloca esse ser divino, Deus como como frívolo, né, como é coloca ele como quase que desrespeitoso, não é quase, não, é de fato, assim, como um bilionário, vamos dizer assim, como a gente vê aí um desses bilionários atuais, assim, agindo, é de uma maneira debochada quase com o resto dos que estão aqui embaixo, né, quando passa o jatinho, assim, a maneira que eles, como eu falei, né, já falei isso em vídeo uma vez que o Bill Gates dando uma entrevista, mostrando como assim, incomodado, eu estou pensando em inglês que é concerned, como é que fala isso, consternado talvez, com a questão da Covid e tal, e aí a pergunta era, mas, que o Chris Anderson lá do TED fez, mas o que você acha das pessoas que pegam um avião e se recusam usar máscara, e ele fala, assim, se o avião é seu, tudo bem, quer dizer, ele deixa escapar o que de fato ele pensa, né, porque ele está lá mostrando preocupação e cuidado com a humanidade, que as pessoas têm isso e aquilo, que todos nós somos iguais, mas não é isso que a pessoa sente, uma pessoa que tem centenas de bilhões de dólares, ele está no nível de senhor feudal e plebeu, é uma outra coisa, é impossível num ego humano, nosso pequeno ego humano, deixar de, de sentir, de encarar e de estatizar isso, né, dentro de nós mesmos essa diferença, existe uma diferença, de fato, sabe, esse cara pode fazer muito mais do que os outros mortais, isso sempre foi assim, né, tanto é que eu acho que existe um movimento na direção de voltar dessa, essa estratificação social, um novo feudalismo, né, a gente vê a fragmentação de um Estado, de poderes controladores, as empresas assumindo funções de cidadania, né, então você trabalha para uma grande empresa, você tem aquilo que o Estado deveria prover, né, eles pagam creche para o teu filho, eles pagam um plano de saúde, tudo isso, você vira um cidadão daquela pequena nacionalidade que é aquele reinado, depois você vai de um para outro, você troca, ou seja, isso para mim está assim, cristalizando, está sedimentando esse novo, que é o velho novo, né, maneira de organização social, que é estratificada, né, com pessoas que podem tudo, que estão acima da lei, né, que os bilionários, não é só uma questão de ter um dinheiro estonteantemente maior, eles estão acima da lei, né, eles podem fazer praticamente tudo, não existe, o Trump mesmo, que eles utilizaram figuras toscas, né, como Trump, Bolsonaro e tal, para desmoralizar os governos, né, enfraquecer e tornar aquilo, tirar essa credibilidade das pessoas nos governos, ah, governo não serve para nada, que até um certo ponto, enfim, nós percebemos isso na prática, mas o Trump falou isso uma vez, que ele podia dar um tiro na cara de alguém lá no meio da rua, lá do Nova York, e nada aconteceria com ele, quer dizer, é verdade, sabe, é um fato, ele, o que ele fez, ele continua aí, né, bem e tal, e aí depois eles fazem uma coisa, um teatro, de que, ah, o Trump, agora ele foi chamado para depor, o Bolsonaro aqui também, e tudo, e que engraçado, eles fazem uma maneira tão baixa, assim, de tão óbvia, que eu fico vendo isso quase como se fosse uma peça de teatro, ou um filme com roteiro simples demais, o roteiro está aqui, não precisa de muito, eu nem sei porquê, enfim, aí a gente entra em outras especulações, mas o fato é que Deus é colocado nesse livro de Jó, mais ou menos como um desses bilionários, maior, claro, assim, soberano, e ele tem uma diretoria que vem lá os anjos e falam com ele, junto com os anjos vem Satanás, e Satanás é recebido, não é, ele não é escorraçado de lá, Deus briga, ou fica, não, Satanás entra lá naquela reunião de diretoria divina, junto com os anjos que estão vindo, como se fossem diretores, trazer lá os relatórios, o que está acontecendo, como é que é, e Deus como um CEO dessa grande corporação que é o universo divino, incluindo a humanidade, Deus fala, ah, você veio, onde é que você estava, como é que, ah, eu estava indo, andando pela terra, para cima e para baixo, e tal, do tipo, como se fosse, assim, um mensageiro, um capataz, que seja, vai, que, laranja, né, o cara que está fazendo o trabalho sujo, né, que tem que ser feito, aí Deus vira, de uma maneira muito leve, até, ah, você já viu, esse meu servo, que é o Jó, né, se traduz como Jó, em inglês, como job, que é interessante, job, que é emprego, né, eu não sei o quanto, isso foi uma coincidência, eu acho que não, né, que, um emprego, na maioria dos casos, aí, é um processo escravocrata, né, é, e até brinco em inglês, just off, just off broke, um negócio assim, just out broke, ou seja, assim, é quase, é assim, o que que é ter um job, né, o que é ter um emprego, ele está quase quebrado, está quase, é just out broke, eu não estou lembrando da conjunção desse O aí, just off broke, enfim, significa isso, você está trabalhando para sobreviver, para a sua subsistência, e o processo todo econômico, gira muito melhor do que um processo escravocrata, né, você tem um escravo, você tem uma propriedade, você tem que lidar com ela, você tem que, tem manutenção, né, agora, quando você vira, cria um processo capitalista, em que existe uma opressão por si só, o próprio indivíduo, ele vai se esforçar para trabalhar mais, e conseguir promoções, e, 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 e vender mais, e aí vem todo, todo o mercado que oferece uma série de, 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 de vantagens, e de sonhos, né, para consumir, então você compra um carro aqui no Brasil, você gasta por ano com um carro novo, além de, dos impostos que dá mais a metade do valor do carro, que, que estão embutidos, você, você gasta, mais ou menos uns 10% do valor do carro, entre seguro, IPVA, né, licenciamento, para nada, 10% de um capital que você investiu alto, você paga para, em impostos, aí se você é uma pessoa com deficiência, física, ou deficiência, sensorial, né, você pode comprar um carro, obviamente uma pessoa cega não pode dirigir, mas pode comprar para, para outra pessoa dirigir o carro dela, e aí aquilo tudo é tirado, você não paga mais aqueles impostos, ou seja, é tudo uma, é uma penitência imposta, que, que, que pode a qualquer momento ser tirada, e essas pessoas que estão, que são os capatazes maiores desse sistema, que são os políticos, toda coisa, eles desviam em tudo isso, tanto o Bolsonaro, contra o Trump, falaram isso, quem paga imposto é um idiota, é um otário, né, e, e, mas é um otário compulsório, porque eu, no caso, né, que, que, eu tenho, eu não tenho como eu desviar, não tem, nem que se eu quisesse fazer um, um esquema, não existe, ou assalariado, ou imposto é tirado na hora, né, ou como um consumidor, o imposto é tirado quando você consome, né, então, é todo um processo de escravização, né, de opressão social, e de manter as pessoas, num nível, é, que, que estão batalhando, para produzir mais, para esse sistema, funcionar, não estou criticando isso, não estou, eu acho que isso faz parte da natureza humana, né, nós somos, os predadores de nós mesmos, então, isso é uma coisa, assim, enfim, é, é um processo que, assim, acontece, assim, acontecerá, independente de qualquer governo, não existe sistema a ser consertado, isso é da essência humana, então, se é capitalismo, se é comunismo, pior ainda, né, aí vira um governo autoritário, que não tem como você manter um processo, social, sem opressão, só em, talvez, durante algum momento, por exemplo, saiu, depois de um pós-guerra, em que as pessoas querem cooperar, reconstruir, né, o país, as cidades, todas as coisas lá, as infraestruturas públicas, existe um momento de cooperação, que a coisa vai na direção de um, de um, de um socialismo natural, né, espontâneo, mas depois, logo que a coisa melhorou, aí começa a competição de novo, né, então é da essência humana, bom, enfim, voltando a essa questão aí do Jó, que eu acho que é muito legal, é isso, que ele coloca aí, nesse ponto niilista, né, para quem não conhece, falando rapidinho, é um livro, tem 42 capítulos, grande parte dele é discussão, mas assim, a história é rápida de falar, que Deus recebe essa diretoria dele dos anjos, e vem lá Satanás junto, é bem recebido, é recebido assim, sem problemas, e Deus mostra para Satanás, tem lá um servo, que é o Jó, o Job, né, é o emprego, né, que ele está lá, e ele, olha, não tem nenhum tão dedicado, um operário padrão, tão bom como ele, né, ele faz tudo certo, tudo que eu peço, todas as minhas recomendações, as minhas imposições, está tudo lá, né, o cara não erra, porque Deus coloca um monte de coisa, para as pessoas errarem, né, porque se Deus com essa força, né, com essa possibilidade, se ele oprimisse, as pessoas não pecariam, não fariam nada, porque não poderiam, né, como eu não posso deixar de pagar um imposto, que sai, que é retirado do meu salário, antes do salário cair na minha conta, então, mas não, Deus deixa, é como se fosse, ele paga o salário bruto, e é você que vai ter que pegar esse dinheiro, e colocar lá, ele vai ficar vigiando, né, quem fez, quem não fez, enfim, mas aí, o capanga de Deus, lá, o satanás, que é uma palavra que vem do árabe, satã, que significa inimigo, mas não é inimigo, né, enfim, ele fala, mas, você dá tudo para ele, ele é super bem sucedido, ele tem lá milhares de, de cabeças de gado, e, centenas de ovelhas, e filhos, todos, sete filhos, todo dia ele vai jantar na casa de um filho, filho grande, já, e todos muito bem, muito saudáveis, muito felizes, que é claro que ele vai, ser um servo, que fala até, ele, ele ia na casa de cada um deles lá, e, e depois ele fazia oferendas para Deus no dia seguinte, assim, pode ser que o meu filho tenha falado alguma coisa que Deus não gostou, então, por via das dúvidas, eu já faço, então, é como se fosse, o Jó, ele lida com isso, né, com Deus como se fosse, olha, vou fazer tudo para agradar o chefe, né, não vou questionar se está certo ou errado, eu vou fazer minha parte aqui, é como se ele está compactuando com isso, e tem em si uma certa vaidade, né, no caso, dele ter percebido uma possibilidade de agir aí, que vai dar tudo certo, enfim, aí o, o Jó, ele, é, Deus escuta, né, o que o diabo falou, é, de Jó, ele só tem tudo isso, porque você, né, é, permite, né, você dá todas essas, essas regalias para ele, aí Deus fala, bom, então, vamos ver, se eu, se eu tirar tudo isso, vou tirar, vamos tirar tudo, ele vai perder, e aí, o Jó perde rapidamente tudo, assim, ele está lá, num dia na casa de um filho, ou na casa dele, aí vem um servo e fala, olha, todos os seus bois lá, estavam pastando, os burros do lado também, não sei o que, os bois trabalhando, os burros pastando, de repente veio lá um exército, sei lá, um bandoleiro, então, mataram todos os outros servos, pegaram, roubaram, todos os seus, e só eu, só o veio para vir aqui, dar essa notícia para você, quando esse cara está falando isso, vem um outro, o servo fala também, uma outra desgraça, depois outra, caiu a casa dos seus filhos, morreram seus filhos, tal, não sei o que, enfim, tudo, 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 aí o Jó fala, bom, ele se levanta, chocado, ele fala, Deus, Deus, tudo isso, ele raspa o cabelo, que é uma coisa interessante para mim, está cheio de easter eggs, essa mitologia, que eu acho que é uma maneira de você se, ele nada para baixo, ele fala, vou tirar uma questão de vaidade, de tudo, eu vou ficar careca, e, enfim, ele rasga roupa, um negócio desse, Deus que deu, Deus que tirou, então, tudo bem, é dele, está certo, e o lance de Deus, era provocar um maço, para ver se ele blasfemava, quando ele falava mal de Deus, se ele continuava sendo um servo, fiel ou não, bom, aí depois, tem mais uma reunião divina, e fica por isso mesmo, dane-se o Jó, aí, vem lá os anjos, Satanás de novo volta, e aí, Deus fala, olha aí, eu fiz o que você falou, e ele continua sendo fiel, então, está tudo certo, ele é um cara, está vendo, ganhei a aposta, aposta não dita, porque não tem nada, enfim, apostado de fato, mas, tem essa, essa, essa essência, e aí, o diabo fala alguma coisa, do tipo, ah, mas, você tirou, mas não tirou a saúde, né, a coisa mais, que mais impacta, um mortal, um ser humano, é, você está bem, está mal, né, quanta coisa pode dar errado, nesse nosso corpo aqui, que, que, que destrói, que acaba, com a nossa essência, né, aí, Deus pensa, tá bom, eu vou deixar ele, então, na sua mão, você faz o que você quiser, menos, matar, não mate, mas, de resto, detone, né, então, o diabo vai lá, e faz ele ficar com uma doença terrível, que são bolhas, né, purulentas, e, cobrem o corpo dele inteiro, diz lá, da sola, do pé, até a cabeça, a cabeça, aí, ele pega um, Jó, ele pega um caco de cerâmica, e raspa aquilo tudo, e senta num monte de, de, de cinzas, que eu acho também, que tem uma, uma, uma metáfora nisso daí, né, se raspar, né, quase como se fosse, você está lá, se ferrando, sei lá, está crucificado, e aí, tem uma posição, que você pode pegar, que fica um pouquinho, ou menos, naquela desgraça, mesmo naquele momento, você vai procurar, uma posição de um pouco menos, mais conforto, certo, sei lá, está, está, um ombro está mais, você, você equaliza, você vai morrer, você vai ser comido, por abutres, você vai apodrecer vivo, naquele lugar, mas, a gente sempre procura, ele raspa lá, as bolhas, e fica sentado, e está ferrado, aí, vem três amigos, para, né, que ficam sabendo, da desgraça dele, e vem conversar, e grande parte do livro, é essa conversa, né, basicamente, são três amigos, depois um jovem, e, esses três amigos, vem falar algo, que é meio, no sentido, eu teria que ler até mais, para pegar mais, assim, nuances, né, como eu disse, um dos livros mais antigos, da Bíblia, e, ele foi escrito, em Aramaico, eu acho, depois de Aramaico, para grego, e depois, para o resto, e, enfim, o que, o ponto do negócio, é que os amigos, vêm, ficam sete dias sentados, sem falar nada, porque eles vêm, o cara está tão ferrado, magro, e, e, coberto de, 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 chagas, e tudo mais, que eles nem reconhecem, né, aí, eles sentam do lado, de Jó, e ficam lá, ficam, sete dias quietos, ninguém fala, uma semana, todos eles sentados lá, sem falar nada, de, a visão é tão desgraçada, né, que ele fica, enfim, aí, o que acontece, depois disso, aí começam as conversas, um amigo fala, depois o outro fala, depois o outro fala, e aí, como eu já disse, é o, o miolo mesmo, desse pão aí, né, que, mas basicamente, ele fala, no sentido de que, se alguma coisa você fez errado, né, você está sendo punido, e ele não fez nada de errado, ninguém falou que fez, pelo contrário, ele fez tudo certo, ele está sendo punido, e nem é uma punição, é uma, é uma, uma trivialidade, entre Deus e Satã, que é lá, um braço direito dele, então, por isso que eu acho que é um, é um livro que conspira, muito contra o próprio essência, do que é, sabe, a Bíblia, o Torá, e tal, e, e deixaram lá, não teve um concílio, uma coisa que falou, vamos tirar esse livro, esse negócio é, ó, quem vai ler esse negócio, meu Deus, é um gangster, né, é um, é um gangster, que, que, que não está nem aí com ninguém, a qualquer momento, você pode levar pedrada, faça você certo, ou faça errado, então, é um livro, no final das contas, que conspira, contra a intenção, das, das grandes religiões, né, e deixaram, está lá, está, está perfeito, não teve modificação nenhuma, não teve um adendo, que colocasse Deus, um pouco mais, sabe, preocupado, tal, como eu falei de Bill Gates, aqui, ele falou assim, você, se o avião é teu, você não precisa usar máscara, é, é esse deboche, com, sabe, com a, a equipe, que vai estar trabalhando, para ele, o avião é meu, eu não preciso usar máscara, eu ando lá, e tuço na cara, daquele bando de, de empregado lá, se pegar Covid, se não pegar, dane-se, sabe, eu não preciso fazer isso, você entende, esse é o ponto, que eu estou falando, que é pequeno, mas é, é fundamental, para entender a postura, que ele, e todos esses bilionários, e tal, e se eu fosse um bilionário, eu pensaria da mesma maneira, porque é inevitável, é da essência humana, é claro, que você vai se considerar, muito acima dos outros, que não tem aquilo, que não tem aquela potencialidade, é, evidente, e isso está lá, né, Deus em momento algum, demonstra uma preocupação, com Jó, Jó é nada, é mais um, ele está só feliz, com o fato dele, funcionar como uma peça, que funciona bem, tem essa máquina aqui, essa ferramenta, ela é boa, ela é resistente, aí vem alguém e fala, é, mas tenta então fazer, já que, apertar esse negócio aqui, mais, colocar mais pressão aqui, ver se ela aguenta isso, ah, vamos tentar, porque se não aguentar essa pressão, é a mesma coisa que nada, né, ou seja, e que também impõe, também aí, um limite de Deus, porque se Deus é todo, todo onisciente, ele já deveria saber, se Jó aguenta ou não, mas não, ele não sabe, né, então, enfim, abre muitas possibilidades, interpretações interessantes, esse livro. aí vem o outro e fala basicamente a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco mais diferente, do tipo, o primeiro fala que ele deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa errada, e você está escondendo de mim, o outro fala que talvez você não saiba, mas, é, você, você pecou com certeza, você não ia estar levando o pau ao lado, e tal, o terceiro eu não lembro direito, mas vai mais ou menos, sempre nessa questão, e, e o último fala, como que você pode falar mal de Deus, porque ele, não é que ele fala mal, ô Jó, que a graça do negócio, é que ele aguenta, né, por isso que fala paciência de Jó, mas, é o fato é que ele, ele, é, ele fala, olha, eu fiz tudo certo, então, alguma coisa está errada, nesse processo, alguma coisa mal entendida aconteceu, mas eu não fiz nada de errado, e não estou fazendo agora também, mas que não está certo, não está certo, né, então ele abre esse negócio, que é o que no final das contas, depois que esse jovem fala, ah, você não deve falar isso de Deus, não sei o que e tal, repreendendo ele, e Jó escurraça todos os amigos, ele não, em nenhum momento ele, ele, ele fala, ah, realmente, né, ele está só assim, rejeitando, rejeitando todas as teorias dele, e mandando ele embora, sai daqui, deixa, e ele quer morrer, ele quer o tempo todo, ele pede, por favor me leve, eu não estou mais afim de tudo isso, o cara está sem saúde, morreram todos os filhos, todas as pessoas que, enfim, quando ele tem essa doença, essa, eu falei antes, vem a mulher dele, que eu acho que também é um easter egg, importante dessa história, que fala assim, é, maldiçoe a Deus e morram, sabe, do tipo assim, ferrou, sabe, e então a última, sai, mostra o dedo, para Deus, e morre, e ele não faz isso também, e, também, mas ele, ele não leva nada em consideração, no fundo ele está se sentindo um injusto sábio, e é, né, porque nada, nada foi feito para que ele merecesse aquilo, e para mim isso, aponta para um niilismo, no final das contas, que a gente percebe que a vida é projetada para falhar, né, que tudo acontece de uma maneira que, por mais que você, é, faça, bem ou faça mal, coisas ruins vão acontecer, então não existe essa, essa tábua salvatória, que a gente tenta encontrar, ah, um dia eu vou chegar num ponto, em que tudo vai estar ok, assim, pelo menos, não vai, não vai estar ok, pelo contrário, né, eu acho que até quando está, tudo dando certo, aí que é perigoso, porque, é a calmaria, antes de uma, de uma tempestade, mas, de qualquer maneira, a gente vai levar pedrada de qualquer jeito, então, enfim, o fato é que, ele é recompensado, no final, todo mundo sabe dessa história, que, depois que fala esse jovem, aí Deus finalmente vem, fala com ele, e dá um, uma, um esporro, sabe, pra ele, chega e fala assim, mas quem é você, pra, pra falar assim de mim, quem é, você entende alguma coisa, é, porque ele, assim, indiretamente critica a Deus, eu fiz tudo certo, eu estou levando, estou me ferrando aqui, então, Deus não está certo, certo, Deus não está agindo corretamente, e, a frivolidade, que é a conversa de Deus com o diabo, duas conversas, pra mim, demonstra que de fato não tem, ele não tem algum plano, um plano, um plano, de que, ah, eu vou fazer isso, e jogue, eu vou ver, não, não, ele, ou pelo menos, fica completamente encoberto, não tem nenhuma indicação de Deus, não, vou fazer isso, e, isso, você me deu uma boa ideia, que isso daí vai dar tal coisa, tem uma estratégia, tem uma intenção, não, não tem intenção, eu tenho essa ferramenta, que ela é muito boa, então, vamos ver se ela aguenta, ela aguenta pressão, aguenta castigo, que a ferramenta é Jó, no caso, então, é, nesse sentido, né, Deus vem e fala um monte de coisa, esnoba, né, basicamente, quem é você, pra falar, pra julgar os meus atos, quando eu estava criando a terra, o céu, o firmamento, as estrelas, os oceanos, contendo os oceanos, da terra e tal, onde é que estava você, quem é você, pra falar, pra me julgar, e, Jó, lógico, quem sou eu, lógico, não tem, não, o que falar, realmente, não sou nada, aí Deus dá tudo, em dobro pra ele, todas as coisas, e o que é interessante, pra mim, que é um ponto que passa, batida aí, da, ele não ressuscita os filhos, ele dá outros filhos melhores, são mais bonitos, mais inteligentes, mas aqueles morreram, afim, e, e, tá tudo bem, como se fossem propriedades também, ah, morreram os bois, morreram, ai, que morra um cachorro, que você gosta, né, a gente tem essa, essa questão do afeto, com uma identidade, daquela, daquela personalidade, até com um animal, imagina com, com filhos, não, não, vou te dar melhores, aqueles sete lá, estavam ok, mas eu vou dar um melhor, e, e, e termina aí, a história, então, pra mim, é muito interessante, essa, essa, como isso representa, assim, a, a nossa, a nossa essência, da nossa vida mesmo, da vida humana, né, e a gente vê isso sempre, em biografias, de pessoas, aí, muito bem sucedidas, muito, que contribuíram muito, né, na humanidade, ou que coisas aconteceram através dela, e sempre é coberta, de problemas, de dificuldades, de, de, de situações inesperadas, que deram tudo errado, e a pessoa, até, algumas prosperam, outras desistem, e pensa até em se matar, e, de repente, alguma coisa acontece, que segura a mão, lá, como, né, a questão, lá, de Abrão, que ia matar o filho, amando de Deus, e aí, vem, o anjo, lá, e segura a mão dele, e, não, não faz isso, na hora que ele vai, dar o golpe, né, então, acontece muito disso, é, e, e, pra mim, é, é, é uma essência, que vai contra, o, o, a intenção, no final das contas, da, da utilização da igreja, como uma, ou das religiões, como uma, um método, uma maneira de controlar, né, as massas, assim, não importa o que você fizer, você vai apanhar de qualquer jeito, e se você fizer muito bem, você vai apanhar mais, tudo bem, que depois você vai receber, em dobro, mas não vai ser a mesma coisa, vai ser uma outra, né, enfim, eu queria só, falar sobre, sobre esse livro, assim, que, que eu achei bem interessante, a honestidade, né, de um livro, ele está lá, tão antigo, provavelmente, um dos mais antigos, de todo o Torá, e do nosso, antigo testamento, que está aí, tá, e representa muito, aí, dessa, da essência, de como a vida, se organiza, essa auto-organização, esse processo, é, caótico, que é extremamente complexo, e que apresenta, organizações, como a gente vê, um processo, caótico, qualquer, que apresenta, padrões, que a gente, que, que são interessantíssimos, depois eles desaparecem, eles aparecem novamente, mas a gente não consegue compreender, nem a nossa ciência, ou a nossa, lógica, né, é capaz, de, de modelar, aquilo, de uma maneira, que a gente consiga, é, prever, o que vai acontecer, a gente só admira, a beleza, né, o máximo que a gente pode fazer, é admirar, né, essa, essa complexidade, e aí, talvez, eu acho que chegue ao limite, da nossa, da nossa competência, né, da linguagem, que eu falei, né, que, no final das contas, a linguagem, é a nossa contribuição, no sentido, que matemática, não deixa de ser, uma parte da linguagem, né, até, os modelos computacionais, são as linguagens, de programação, que é, também, um processo linguístico, no final das contas, uma, 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 toda a questão da matemática, é também baseada nisso, a música, é um, um, um processo, também, com uma organização, não semântica, mas, sintática, de grandes estruturas, de frases, musicais, existe, tudo, nós, vemos o mundo através dessa nossa única, ferramenta, que é, que é a linguagem, e através dela existem todas as outras ciências que se organizam, mas, com esse, com essa perspectiva, talvez uma, uma nova espécie, que surge no futuro, vai ter maiores competências, para ir além, assim, dessa fronteira, desse horizonte que nós temos, de entendimento das coisas, nós podemos ir, mais ou menos, até aqui, mesmo, e de vez em quando acontece uma acomodação, como é o que eu falei, que é um chat de EPT, que é uma coisa que dá a impressão, que dê um passo para frente, mas, para mim, é só uma acomodação, né, é uma, uma organização, de algo que já existia, já, já, já tinha, todo aquele conhecimento, não está gerando nada a mais, está deixando a coisa um pouco melhor, só, né, tinha lá uma lâmpada, e a lâmpada estava suja, mas, a energia estava aí, então, você vai lá, limpa a lâmpada, e quando você coloca, nossa, ficou mais brilhante aqui, ficou mais claro, né, esse ambiente, mas, nada mudou, na verdade, só você, organizou, né, tirou arestas, tirou obstáculos, organizou melhor, mas, é basicamente isso que eu tinha para falar, ainda bem que eu consegui falar antes de, de dar uma hora, não gosto de deixar ali, é, vídeos enormes, sem, sem conteúdo, né, eu quero falar coisas, eu não quero, eu não quero encher linguiça aqui, tá, então é isso, bom feriado, então, aí, bom, aí vai ficar, aí, enquanto o YouTube permitir, fica aí, mas, hoje é dia, 21 de abril de 2023, que é um, o feriado, tiradentes, que também é, interessante que eu esteja falando sobre tudo isso, num dia, dessa figura messiânica, também, né, tiradentes foi colocado como, né, um mártir, né, na verdade ele dançou, ele era o único que, ele foi o único executado, né, naquela inconfidência, no processo de inconfidência mineira, de independência, né, da, naquele momento lá, que eles conspiraram, mas todos os outros tinham patentes maiores, eram membros da, da elite da época, e o tiradentes era, era um tiradentes, era um, cortava a barba, tirava dentes, e trabalhava lá, era um, um sujeito lá, assim, naquela, daquela classe média, inicial, né, desse período, mais colonial, daqui, dessa, no Brasil, e, e ele virou uma figura messiânica, né, assim, até que as, as gravuras dele parecem muito com a de Cristo, né, cabelo comprido, barba, né, e, e a gente está falando sobre, e eu estou falando aí, sobre essas questões também bíblicas, né, de Jó, e, e, enfim, tudo isso aí, que no final das contas, se converte, tá, obrigado, e até uma nova, uma próxima oportunidade.